E atenção você candidato que está na lista de espera no vestibular 2017 da Universidade Federal de Roraima. O Departamento de Controle Acadêmico da instituição irá realizar no dia 17 uma rodada de chamada da lista de espera. O link com a relação nominal dos convocados está disponível no site ufrr.br barra derca. Vale ressaltar que é para estarem no auditório Alexandre Borja a partir das 8h30 da manhã. Lembrando que as portas do auditório serão fechadas a partir das 9h. Os candidatos que não estiverem presentes perderão a chance de concorrer às vagas remanescentes. Helena Leocádio, para o Giro de Notícias.